Olá, tudo bem com você? Vamos iniciar mais um vídeo com orientações para a realização das atividades da semana 10. Vamos conversar sobre algumas orientações? Devido à continuidade da situação de afastamento social, permaneceremos com as atividades a serem realizadas em casa por todas as crianças da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto e responsável e do professor. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao professor da turma, assim que voltarmos à escola para a validação deste estudo. Sugerimos que as atividades sejam realizadas no decorrer da semana e que façam somente as propostas orientadas por meio dos vídeos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retornar em partes específicas da videoaula, para tirar dúvidas. Nesses casos, pedimos que entre em contato com o seu professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te auxiliar. Solicitamos que assistam os vídeos e realizem as atividades anteriores, pois como o material apresenta uma sequência, só assim as experiências para um sentido para a criança. Vamos começar a atividade 19? Atividade 19. Modo de brincar, boliche. Materiais que serão utilizados. Material da criança, peças do boliche, papel para registro, caneta hidrocor, fita adesiva e cola. Para essa atividade, vamos relembrar das nossas conversas anteriores sobre o modo de brincar de boliche e como brincamos. Modo de brincar de boliche. Coloque seis pinos em formato triangular e posicione-se a dois metros de distância dos pinos. Arremesse a bola em direção aos pinos. O jogador terá duas chances para derrubar todos os pinos. Relembre também o modo de brincar das outras brincadeiras exploradas anteriormente, como amarelinha, pular corda. Essas anotações estão no material. Conte como foi brincar dessas brincadeiras para os seus familiares. Agora vamos registrar o modo de brincar de boliche em uma folha, realizando assim um cartaz, para ser exposto em um local da sua casa. Relate o modo de brincar do boliche para que um adulto escreva. Em seguida, leiam juntos o texto para conferir se colocaram todas as informações. Caso a criança não perceba algo no seu relato que foi escrito e que precisa ser melhorado, indique. Após alguns dias, se possível, que vários familiares tenham lido o seu cartaz e valorizado todo o processo, abra o seu material na página 24 e cole o seu cartaz no modo de brincar de boliche. Vamos rever o que aprendemos? Lembramos das brincadeiras boliche, amarelinha e pular corda. E escrevemos o modo de brincar do boliche. Vamos descobrir o que temos na atividade 20? Atividade 20. Boliche das perguntas. Materiais que serão utilizados. Peças do boliche, tiras de papel para registro e caneta hidrocor. Bom, para essa atividade, iremos brincar de boliche, mas acrescentando perguntas à nossa brincadeira. Um adulto irá registrar em tiras de papel algumas perguntas. Assim, vamos colocar cada papel dentro de uma garrafa e arrumar os pinos. O espaço para uma brincadeira de boliche convencional. Caso não dê para colocar as perguntas dentro da garrafa, é possível numerar os pinos e as perguntas. Assim, a cada pino derrubado, a criança responde a pergunta correspondente ao número escrito nele. Podemos utilizar perguntas como Ao término de uma rodada, troque as perguntas e brinque novamente. Ao derrubar os pinos, abra a tira de papel e peça para um adulto ler as perguntas e você terá que respondê-las. Depois de respondida a pergunta, jogue novamente a bola. A rodada só finaliza quando todos os pinos forem derrubados. Depois de brincar, você pode modificar as perguntas, sugerindo ao adulto quais perguntas colocar novamente nas tiras de papel e brincar quantas vezes quiser. Boa diversão! Vamos rever o que aprendemos nessa aula? Brincamos no boliche das perguntas, derrubamos os pinos e respondemos todas as perguntas contidas neles. Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Se tiver dúvida, entre em contato com o professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail parafazeremcasa.com.br Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag SouAlunoDeMogi Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Confira mais uma dica, divirta-se e até a próxima! Aproveite também para aprender o inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmc.com.br E comece a jogar!